Me diga então, diga então como fiquei assim Sem há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Que sou transparente e misericórdia Não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar E tem cenas e lutas criadas por mim mesmo Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual o anime Bom vídeo Fazia tempo que eu não via dias tão bonito assim Agora eu tava pensando E pro meu plano dar mais certo Eu vou querer montar a minha própria organização Porque como eu havia dito Eu não quero mais guerra entre humanos e gols Eu quero juntar os dois E viver numa harmonia Eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente Mas não vai ser impossível fazer isso Eu quero ter a minha própria organização Aonde nós vai destruir Aqueles que for contra a minha ideia Quando tiver tudo preparado Aqueles gols que matam humano Vão ser castigados E aqueles humanos Que matam gol Vai Vai seguir o mesmo caminho De um gol Vai ser castigado também E assim eu vou conseguir fazer um círculo Eu sei que provavelmente Todo o ódio vai cair sobre mim Mas não tem problema Eu acho que essa vai ser a solução Mas eu acho que eu já tenho ideia De quem eu posso já chamar Provavelmente ele não vai nem querer aceitar Mas não custa nada tentar É o óbvio Eu não sei se ele vai querer aceitar Enfim Então você já tá aqui né Kareki? Já estava te esperando Iata O que? Você já tá querendo lutar de novo? Não Eu não vim querer lutar Como não? Por que eu vou querer lutar com alguém Que é da minha própria organização? Vou só dar o Guiri também O que? Mas faz tempo Que você não quer aceitar isso Mas enfim Eu vim aqui fazer uma proposta pra você Uma proposta? É Não adianta Eu sei O motivo que você tá aqui Não precisa esconder de mim Você tá aqui pra proteger a Touka Minha irmãzinha fraca? É Você tá aqui pra proteger ela Pois até onde eu sei É a única pessoa viva da sua família Qual você ficou sabendo disso? Tá na sua cara Iata Por que você não matou ela ainda então? Pra ela poder Aceitar a realidade Eu ainda tenho esperança nela Eu sei que você tá aqui pra proteger ela Eu percebi isso Faz tempo Mas Esse não é o intuito Se você E por que E por que Que você entrou? Por que Que eu entrei? É Porque eu quero acabar com essa guerra de humano Versus Gol Mas você sabe que isso não vai dar certo? Vai dar certo O meu plano É que humanos E gols Vivem em uma sociedade Junta Junta Ah tá bom Você não acredita? Eu tô sentindo fome pelos humanos Nós não vai matar mais humanos Nós vai ter uma forma de Hum Pra se alimentar Existem muitas pessoas que acabam morrendo em acidente Essas coisas Ah Aí tá um motivo pra nós se alimentar Enfim Essa de alimentação de gol dá pra ver por último O meu ponto essencial É acabar com essa guerra E pra isso Eu vou montar a minha própria organização Sua organização? É A minha própria organização Eu estou usando a Alguiri como um pé pra mim Apenas um apoio Ah tá bom E você aí? E a sua organização vai se basear no que? No que ela vai se basear? Nisso que eu acabei de dizer Nós vai ser a lei Humanos e gols vão viver Em paz Juntos E aqueles que quebrar Vai ser punido Não importa se é gol Não importa se é humano Esse é o meu plano Isso E eu sei que essa turbulência só acontece por causa da CCG Então a gente vai eliminar a CCG O meu plano é invadir a cobaia da CCG A matriz A matriz da CCG? É A Alguiri já quer invadir Acho que você tá por fora disso A Alguiri Mas E a árvore da Alguiri Já querem invadir Porém Vamos mandar Vamos mandar tantos gols assim pra ela? Óbvio É a matriz Já tô até vendo Por isso que Eu vou aproveitar essa brecha E invadir no meio dessa confusão E acabar com tudo isso de uma vez Eu vou destruir a matriz Da CCG Esse é meu plano Com a CCG fraca Nós pode acabar com tudo E viver em paz Porque É óbvio que a CCG faz tudo isso Ela que faz nós gols Ficar no escuro E ter medo de pisar Na sociedade Ela faz reportagem Informando que nós somos monstros Você entende o que eu tô falando Não é bem assim É E aí? Então Você topa entrar na minha organização? Sinceramente é a melhor ideia Que eu vou ver até hoje Embora eu ainda Veja algumas falhas aí Eu acho que vai dar certo Entendo Mas você vai querer entrar Ou ainda Acha Errado? Sim Eu vou entrar Mas E em relação A nossa organização de agora? Alguiri? É Bom Continuar normal Eles não precisam saber Mas Os gols de lá Não vai ser contra essa ideia? Nem todas Tenho muita coisa planejada Nossa Eu não tô entendendo É mais nada Mas pode contar comigo Kaneki Tudo bem Agora eu preciso ir Ver a sua irmãzinha tola Dizer A tola O que? Eu preciso ir ver a tola agora Ah Ela sabe disso? Ela vai participar disso? Não Todo pessoal da Anteco Eu vou deixar de fora Porque eles não tem experiência Com batalha Não Muitos tem Porque eu preciso conversar com o Shimura Algo me diz que ele sabe Alguma coisa muito importante E especificamente Sobre o Coruja E eu quero saber detalhe por detalhe Então minha irmã vai ficar de fora Vai Porque a guerra Está prestes A começar Eu não sei se você percebeu Mas tem muito boato de mim pela cidade Então a guerra vai estourar a qualquer momento Enfim Eu preciso ir lá Então a nossa organização Então essa sua ideia aí é pra ontem É O mais rápido possível Porque logo logo a guerra vai estourar E eu não posso perder mais tempo O destino de Goose e humanos Ai Faz tanto tempo que eu não venho pra cá Aliás A última vez que eu vi essa aqui Foi no meu sonho Naquele pesadelo horrível É Anteco tá inteira Uff Ainda bem Porque aquele sonho foi a coisa mais agoniante E Atormentador Que eu já tive Só em pensar em perder as pessoas que me acolheram Que foi Anteco Já me deixa Ao mesmo tempo triste Sem pra onde ir E com muita raiva Bom Agora eu preciso Ver E conversar com a Touka E também conversar com O Oshimura Porque eu preciso saber Quem é o Goose de um olho só Se ele existe ainda Ou quem ele foi E o que ele queria fazer E Enfim Tem muita coisa que eu preciso perguntar com o Oshimura Muita coisa ele me esconde E eu tenho certeza Que tem mais coisa que Ele sabe E que eu devo saber Principalmente sobre mim E o meu motivo Por ter me transformado Em Goose Bom Enfim Vamos ver como é que tá o pessoal aqui Com licença Oi Touka Boa tarde Ai O que você tá fazendo aqui? Eu 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 vim aqui porque eu queria tomar um café Não mentira Eu vim aqui porque eu queria falar com você Pode ser antelê que eu tenho Gente Pra atender Que eu tenho que me pegar uns pedidos Você quer alguma coisa? Hum Um café Por favor Tá bom Já pego Que faz sempre que eu não tomo café daqui Aqui tá sua banana split moço Aqui tá o chá que o senhor pediu E aqui tão os bolinhos Eu vou lá pegar o café Ok Ai ai Esse cheiro é tão bom Fazia tempo que eu não vinha pra cá Tá bom Até que Dá uma nostalgia de vir aqui Pisar nesse chão Hum Aqui Obrigado É Não aconteceu nada de estranho nesses últimos dias? Não Só tive um sonho muito estranho Mas É Nada Certo Nada invadiu aqui Nada ficou rondando aqui Não Não Aqui tá mais seguro que nunca Hum Ok Por? Agora Não, nada não Me Me conte sobre o seu sonho estranho É até um pouco vergonhoso O que? Por que? Porque É Eu sonhei Sempre Sempre Eu sonhei Que éramos humanos Normais Mas eram humanos Normais É Eu vou sempre Sim Que eu tinha acabado minha faculdade Éramos donos do bar E eu moramos eu nesse bar Que legal Que namorávamos há 5 anos Oxe E que era o dia do nosso casamento Dia do nosso casamento? Você e suas fantasias estranhas Estranhas? Que? Nada Ah, não fica triste com isso Pelo amor de Deus Tô brincando E seu sonho foi como? Meu sonho foi um pouco macabro Como? Me conte Eu sonhei que o Jason tinha voltado Aí ele tinha invadido aqui Matado você Matado a Hiname Matado a Shimura E destruído aqui Meu Deus Foi um sonho muito, muito, muito pesado Sabia? Sim Credo Sim, sim Foi um grande pesadelo Até então foi por isso que eu vim aqui mesmo Só pra saber se nada tinha acontecido estranho pra cá Sei lá Hum, tá tudo certo aqui Foi mó bizarro aquilo, sabe? Aliás Hum Eu precisava Te contar uma coisa O que? Sobre o meu plano Eu acho que você já viu que eu estou no noticiário de toda a televisão De todos os canais Enfim Sim Boato do gol do tapa-olha, né? Hum Acho que você conseguiu desconfiar que era eu Eu acho Obviamente não tem nenhum outro gol de tapa-olha Então O meu plano É invadir a matriz da CCG Você é doente? Não E outra coisa que eu vou impedir é que eu quero que vocês não tenham que eu fiquem fora disso Você é doente? Não, touca É sério Você tá bem? Tá com febre? Alguma coisa assim? Não, eu já tenho tudo preparado Eu tô fazendo até minha própria organização Aonde o seu próprio irmão já tá me ajudando E ato? É E ele mesmo? E ele mesmo Isso é piada? É que eu tô falando que é sério É, touca O meu plano então é esse Invadir a matriz E Unificar Humanos e ghosts Eu acho que Essa é uma ideia Considerar Oi Você é idiota Para de me bater e tocar Por que você fez isso? Não Para ver se tu acorda pra vida É impossível isso Ai Ai Unificar Humanos e ghosts Como é que tu quer unificar Uma rosta que mata a gente Sem piedade Mas Por isso que eu vim Invadir a matriz Eu vou acabar com a CCG Tu vai morrer É óbvio que eu vou morrer Se eu gostar me batendo assim Ai Tu conseguiu Até quebrei o vidro ali Cliente Você vai machucar essa mão Ai Tuca Eu não vou machucar Para com isso Ai Essa ideia é de louco Não é de louco não É sim Tu vai morrer Como é que tu pretende Invadi a matriz da CCG Vai Fala Para de me bater então Fala Ai Doeu Tá ardendo Eu vou invadir Com o Alguiri Tem muita coisa Que eu acho que você não sabe Mas Em breve Uma guerra entre CCG e Ghost Vai acontecer E como é que tu quer que Como é que tu quer que Anteco não se meta nessa guerra Ai Porque eu não quero que vocês se machuquem E outra Alguiri que vai atacar Eu apenas vou Entrar Sorrateiramente E destruir a matriz Soltar todos os gols Que estão presos lá E aqueles gols Que eu soltar Provavelmente Eles Hum Vão vir pro meu lado E vão entrar na minha organização Essa é a minha ideia Ai Sabe quando o Yoshimura descobri isso Não só eu Mas o resto da Yoshimura Hinami Todo mundo vai querer Ajudar Não Ninguém vai te abandonar Mas eu não vou estar sozinha Bota-se na tua cabeça Ai Para Tá Mas eu preciso falar com o Yoshimura Por isso que eu vim até aqui Ele vai Ele vai estar aqui amanhã Eu preciso falar com ele Sobre O Coruja Por que que tem o Coruja? Eu preciso saber quem é ele Espero que esteja preparado Se Morreu Não sei E Se é verdade que ele que criou a organização Ah Porque Eles também estão no meio Me responde uma coisa Hum? Antes de tudo Tu tá preparado pra verdade? Óbvio Óbvio Então tu vai entender Por que que André Que eu vou se meter Vamos ver se você tá certo Toca Mas deixa esse recado Pro Yoshimura então Eu vou voltar Amanhã No horário que Ele queria falar comigo Ele vai saber Tá Provavelmente eu vou estar aqui O Jason acabou atacando Ele acabou não conseguindo falar comigo Provavelmente eu vou estar aqui também É Mas enfim Eu vou indo agora Porque tem muita coisa Que eu preciso fazer ainda E Toma cuidado Toca E você também Que em breve Uma guerra vai começar Mas por que eu não sei